Já me disseram que você me ama Me está tentando ainda enganá-la Por mais que pense não confessar-me Outros me contam o que você fala Seus lábios vivem chamando meu nome Quase em delírio porque me adora Mas não me conta tudo o que sente Por compaixão de alguém que chora Não, não diga nunca que você me ama Não diga nunca que tenho amor Nossos afetos pertencem a outros Nosso destino é enganador Estou ciente que o seu desejo É passar seus dias sempre a meu lado Adormecendo nos meus abraços Em longos beijos apaixonados Mesmo com outro nunca me esquece Nada me resta não ser piedade Pois a aliança que traz no dedo Roubou a nossa felicidade Não, não diga nunca que você me ama Não diga nunca que tenho amor Nossos afetos pertencem a outros Nosso destino é enganador